Essa porra vai errar Tudo é trope de verde Quando a ponta chegar O coração fica na rede Na rede, na rede Olá, olá Oh, damn you Let go Let go Let go Let go How dare you Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's true So dare can you see When it's la 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL